Você ouve Eldorado Debate. E daqui a pouco um assunto aqui no Eldorado Debate. Muita gente já viu corredores africanos disputarem ação silvestre aqui em São Paulo com o pé no chão, descalço, né? E aí fica a questão, né? Até que ponto isso é saudável? A questão também de dicas para escolher o tênis, para andar descalço, quais as recomendações. E também a importância, né? De antes de iniciar a prática de exercícios físicos, é sempre importante procurar um médico para avaliar a situação, né? Como que a pessoa está para então fazer as atividades. E este será um dos assuntos daqui a pouquinho aqui no Eldorado Debate. 4 horas e 43 minutos. E usar ou não calçado para correr é um tema que vem sendo discutido dentro e fora do Brasil. Sair com os pés no chão parece ser tão natural que muita gente acha que não há nenhum problema em fazer isto. Muitos pacientes também perguntam nos consultórios, é mesmo melhor para a saúde andar descalço? E quem vai responder esta pergunta é o doutor Fábio Ravaglia, ortopedista e presidente da ONG Ortopedia e Saúde. Doutor Fábio, tudo bem? Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Tudo bem, obrigada pela participação. E é mesmo melhor para a saúde, doutor, andar descalço? Não, é um tema muito controverso. Na verdade, a pessoa, quando a gente usa um tênis para correr, por exemplo, para caminhar, a gente, naturalmente, a gente aterriza com o calcanhar, roda o pé e impulsiona com a ponta do pé. Quando a gente está descalço, isso é uma coisa natural, a gente, geralmente, quando corre, a pessoa corre com a ponta dos pés. Eu acredito que é uma maneira de amortecer o choque, correr com a ponta dos pés. Obviamente, nós nascemos descalços, nós começamos a andar descalços. Porém, hoje em dia, com a evolução, eu acredito que nós não estamos preparados para voltar a andar descalços como a gente andava no começo dos tempos. Mas tem também a questão de quando a pessoa vai praticar uma atividade física, por exemplo, se é corrida, se é mais um alongamento, também depende do tipo de calçado, né, doutor? Ah, sim, depende muito do calçado. Na verdade, sempre antes de uma atividade física o ideal é fazer um aquecimento, fazer um alongamento, né? Porém, mesmo com calçado, hoje em dia, a empresa de calçado tem mil e um tipos de calçados, né? Mil e um tipos de variações de calçados, com absorção de choque, com tipos de preparados para pisadas diferentes dos pés, com barras de antitorção. Então, porém, mesmo assim, com esses tênis, a pessoa correndo, muitas vezes, tem problemas, problemas de unha preta, problemas de calos, calosidade, de bolhas, problemas de dores nas foras dos pés, de faceíte, problemas em geral, problemas de fraturas, da fadiga, de estresse. E imagina se a pessoa for correr descalça com o pé não preparado, como hoje, eu acredito que a pessoa teria realmente problemas maiores ainda, devido a não usar sapato. Apesar que existe uma molde, existe alguns calçados, que seria como se fosse uma segunda pele, né? Calçados bem fininhos, tênis bem fininhos para corrida, com os dedos que parecem andar descalço. E, doutor, como o senhor mencionou, a questão da maneira de pisar, o tipo de calçado, tudo isso acaba influenciando também no funcionamento, quanto no formato dos nossos pés e também todo o nosso organismo, né? É verdade, claro. O jeito de pisar, o jeito de pisar, o tipo de pisar, o tipo de tênis, realmente é próprio de cada indivíduo, né? É próprio de cada indivíduo, com certeza, né? O que existe, pessoas, existem pessoas que realmente, atletas, na África, ou mesmo eu mesmo, quando criança, vi muitos atletas correndo descalço, maratonas, conheci um cérebro atleta que correu descalço até o Rio de Janeiro e voltou, porém, ele sempre corria descalço, ele tem o pé preparado, né? Ele tinha calosidades que amorteciam, corria na ponta do pé. A musculatura que a gente usa para correr descalço, como a põe na ponta do pé, é toda a musculatura da frente, então, é outra musculatura envolvida, não que a gente costuma correr e andar normalmente, então, a pessoa teria que preparar-se primeiro, né? Primeiro desenvolver toda aquela musculatura, para depois começar a praticar uma atividade descalço. E, doutor, eu queria que o senhor comentasse também, aquela pessoa que trabalha muito tempo usando sapatos, geralmente, essa pessoa, às vezes, reclama de dores também nas pernas. Seria o próprio calçado que não é apropriado? Quando a sapato social também tem que ter esse cuidado na hora da compra? É, essa é uma pergunta muito interessante, Renato. Na verdade, existe parte dos problemas devido ao calçado. O calçado não se é adequado, se é um calçado apertado, ou não se é um calçado que não tem amortecimento, calçado que não tem um pouco de altura para o calcanhar. Outra parte também é a pessoa mais sedentária, ela tem problemas de retorno, mas porque fica muito de pé, tem maior propensão a ter varizes, ter outros problemas de circulação. Às vezes, é associada a pessoa fumante, ou pessoa que já tem um pouco de colesterol aumentado também, pode ter um ponto de má circulação nas pernas. Então, existem vários fatores que podem explicar. O medo diabético, vários fatores como a neuropatia diabética, e outros neuropatias que podem explicar essa dor nas pernas. Tem que avaliar a pessoa como um todo, né? Parte pode ser do calçado, parte pode ser algum probleminha que a pessoa tenha, né? Algum probleminha que a pessoa tenha físico mesmo, que causa essa dor nas pernas, dor nos pés. E, doutor, quando a gente fala em andar descalço, por outro lado, o senhor mencionou toda a polêmica, a questão de correr descalço. Mas e quando a gente fala no andar descalço para funcionar como uma terapia? Tem um recurso da medicina para estimular naturalmente esses pontos, né? Segundo os praticantes, pontos que estão interligados à coluna vertebral, à cabeça, membros superiores? É, existe a reflexologia, a ciência que estuda realmente que na sola do pé existem várias terminações de nervos, né? Várias, muita sensibilidade, por isso que a gente tem aquela cóstica, e acredita-se, né, na medicina oriental, que cada parte do corpo tem uma associação num ponto na sola dos pés. Então, a pessoa anda descalço, anda descalço no carpete, anda descalço no tecido mais frio, anda descalço no tecido mais plano, como a madeira, isso pode estimular de uma maneira diferentemente os pés e a pessoa pode ter um benefício, pode se sentir bem. Eu acredito realmente em andar descalço em casa, andar descalço quando a pessoa está relaxando, quando está em casa, mesmo as crianças vão andar descalço na areia, em terrenos diferentes, estimula a formação do arco do pé, estimula outras musculaturas a desenvolver, no que é, principalmente na criança que só usa o sapato, o sapato mais duro, então, não estimula outras musculaturas, existe até esse calçado, hoje em dia, que é um calçado redondo, mais fisiológico, que é justamente para estimular outras musculaturas, hoje em dia vem sendo vendido como um sapato para emagrecer, mas, na verdade, ele estimula outras musculaturas, a nádega, a coxa, a parte de trás da perna, a parte da frente da perna, a parte da frente da coxa, do pé, então, ele estimula outras musculaturas, então, com isso aí, a pessoa pode realmente ter benefício, benefício assim, corporal e também benefício de pensamento, benefício também emocional também. Doutor, eu queria que o senhor reforçasse, então, no caso, a gente falou a questão de sapato, tênis, mas reforçasse, quais são as dicas para quem quer escolher um tênis, adequado à caminhada, para trabalho, atividade esportiva também, mais forte como a questão da corrida? Ah, sim, o tênis é o ideal, sempre quando a pessoa for comprar um tênis, ir no fim do dia com o pé mais inchado, com o pé, usar a meia que ele vai usar, para correr, para caminhar, e sempre pensar, deixar um centímetrozinho na frente dos dedos, para evitar que comprima a unha, que não tenha problemas de unha, problemas de calosidade, unha escura. Ele deve calçar os dois sapatos, porque o pé com envelhecimento ele aumenta e um pé é diferente do outro, então deve caminhar na loja, fazer tipo um test drive e sempre ir pelo tênis maior. O casamento entre o sapato e o pé é na hora, não existe namoro, o ideal é que se a pessoa sentir bem com o sapato, daí leva. Se não sentir bem, o ideal é comprar outro sapato, falar que coloca um spray, que vai alacear, não vai nisso porque muitas vezes isso não acontece, a pessoa perde aquele tênis. Existem alguns tipos diferentes de pisadas, existem pessoas que pisam para dentro, pessoas que pisam para fora, pessoas que pisam retinho, e existe hoje em dia tênis no mercado que neutraliza, ou que veste essa parte do corpo. Quando a pessoa pisa com uma sandara de dedo, por exemplo, que o pé cai para fora, assim que pisa no chão, existem tênis que tem um pouco mais de corpo do tênis, que veste essa parte do pé, e a pessoa se sente melhor. Então deve saber o tipo de pisada que a pessoa tem, comprar um tênis mais próprio, tipo de pisada, pessoas que têm um calcanhar mais em valgo, mais em X, e amortecimentos especiais que neutralizam esse problema, e a pessoa vai evitar problemas de torções, de lesões durante a corrida, durante o esporte. E também, no caso de um sapato para o dia a dia, o sapato para o trabalho do dia a dia do homem, o ideal é um sapato totalmente com amortecimento, de ponta a ponta, com bico redondo, com bico quadrado, não com bico fino. O couro muito fino dá muito impacto, transmite muito impacto, principalmente as pessoas que andam nas calçadas de São Paulo, que andam na rua, que tem que caminhar muito, um advogado, por exemplo, no centro da cidade. Mas aquilo traz muito impacto, pode levar a dores nos pés, dores em algumas partes dos pés. Então, o ideal é um sapato com, no máximo, 3 centímetros, totalmente amortecido. E para as mulheres, o ideal também é esse sapato. É muito difícil convencer as mulheres a usar esse sapato. Porém, esse é o sapato melhor para a saúde dos pés. E até aquela questão, né, doutor? Porque às vezes você, igual o senhor mencionou, né, quando a pessoa anda um pouquinho torto e tal, e às vezes você usa, vai o par da esquerda e o da direita. E às vezes você, dá para perceber que, de repente, o da direita gastou mais, o solado, né, que o da esquerda tem isso também, né? Ah, tem muito. Existe, além disso, como você fala muito bem, existe indiferença entre o pé e o outro. Todo mundo vê, um sapato é mais folgado que o outro. E também gasta. O gastar, no lado de fora e atrás, é normal. Todo mundo gasta na pisada, mas às vezes o pé é um pouquinho diferente do outro. Cai mais para dentro, cai mais para fora. É um pouquinho diferente. Então, o sapato gasta mais do que o outro. Às vezes, o pé também cai, ou não envelhecer, pode formar queda do arco. Então, pode formar outros tipos de carosidade, outros tipos de deformidade, como o joanete, um pé mais proeminente que o outro. Então, na hora da escolha de um sapato, o ideal realmente é vestir e se sentir bem com aquele sapato, leva o sapato. Se achar que está muito apertado, que está pegando, é melhor não comprar aquele sapato. No casamento, como eu falei, não tem namoro, não tem noivada. Na hora, veste, faz um test drive. Se estiver sentindo bem, escolhe aquele sapato, porque aquele sapato é o ideal. Existem pés mais largos, mais finos, mais médios. Então, também o sapato tem que obedecer isso aí. Não pode ser muito estreito, com um pé mais largo, que não vai dar certo, né? E, doutor, quando a gente fala também a questão de que algumas pessoas falam sobre suor excessivo nos pés, isso tem relação com o calçado, a forma de andar, ou é o próprio organismo da pessoa? É mais o organismo da pessoa. Obviamente, o sapato também, como você bem lembrou, Renato, o ideal é comprar um sapato que transpire, né? Que respire, que tenha porosidades próprias, que possa transpirar, e respirar para não acumular muito líquido lá, e todo mundo transpira. Tem algumas pessoas que fisiologicamente, por algum motivo, transpiram mais nos pés. O ideal também é a pessoa não usar o mesmo sapato todo dia, usar de assim, de anão, de assim, de anão, um dia de descanso, um dia de uso, para que o sapato seque, para que o sapato, ele seque sempre um sapato mais velho, um sapato mais novo, que se ele vai rastrando mais um novo, vai usando mais um novo, pegando a forma do pé e o outro. Então, ele vai alternando, principalmente as pessoas que estão muito nos pés. Está certo, eu conversei com o ortopedista e presidente da ONG Ortopedia e Saúde, Fábio Ravaglia. Doutor, obrigada pela entrevista e até uma próxima. Eu te agradeço. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado.